Esporte, diversão e cidadania. Dezenas de crianças e jovens são atendidos no projeto social Fórum Jaracati. São ações executadas por meio da lei de incentivo ao esporte. E foi muito bom poder vir aqui pessoalmente, conversar com as crianças, brincar um pouco e ver a importância que essa atividade continue e como continuará com todo o apoio do governo do Maranhão. É um projeto muito bem sucedido. Então viemos aqui com o governador hoje para conhecermos e também levarmos esse modelo para outras regiões do estado e aqui mesmo da ilha de São Luís. Aulas de judô, tênis de mesa, futebol, projeto que tem como foco proporcionar novas perspectivas para os jovens. Jovens, crianças, sendo livradas do mundo do crime, eu fico muito feliz em ver, porque primeiro que eu vim de um projeto social também, e assim, para mim, serve de exemplo para todas essas crianças. Então eu fico muito feliz com isso.